Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem sido conosco. Até aqui o nosso Deus tem nos colocado de pé e ai de nós, se não fosse o Senhor nos fortalecendo, né? A tua força, ela vem de Deus. Já chega declarando? Declara isso pro inferno entender que você está sendo cuidado pelo Senhor. Declara, a minha força vem de Deus, a minha força vem de Deus. Pode levantar tempestade, pode levantar gigante, pode levantar problema, pode levantar o que vier, mas Deus está dizendo pra você nesta hora que a tua força vem dele. Então não baixa a tua cabeça, não se entristece, não desista agora, porque você serve a um Deus que te fortalece aí neste lugar. Então já vai tomando posse em nome de Jesus desta palavra e se você crer, entende que é pra você. Já confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos? Olha só o que diz a palavra do nosso Deus. Deus veio pra ouvir a voz do Senhor, então já sabe, né? Já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor. É Deus quem fala com você nesta hora, que lhe alimenta, lhe renova, lhe ergue e lhe dá estrutura pra prosseguir nessa caminhada. Você não vai parar aí, porque Deus é contigo, amém? Olha só o que diz a palavra do Senhor lá em Juízes, capítulo 15, versículo de número 14. Juízes 15, 14, diz assim a palavra do Senhor. E vindo ele a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando, porém o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele. E as cordas que ele tinha nos seus braços se tornaram como fios de linho que se queimaram no fogo e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Entenda só o que a palavra de Deus aqui está nos falando. Primeiro, a Bíblia está nos dizendo que os filisteus, entendo o que a Bíblia está dizendo, os filisteus, eles tinham sede em sanção. Eles queriam a sanção, eles desejavam a sanção, mas eles sabiam que não podiam encostar nele. Que aquele homem era fortalecido por Deus. Eles sabiam que eles não iam poder chegar perto deles. Sabe qual foi a estratégia que os filisteus usaram? A Bíblia vai nos falar que os filisteus, eles vão usar daqueles que podiam chegar até sanção. Eles vão usar daqueles que podiam ir até sanção. A Bíblia vai falar que eram aqueles que faziam parte do seu povo. E usar aqueles que tinham acesso a ele. E usar aqueles que estavam ao redor dele. E usar aqueles que diziam fazer parte da mesma família que ele. Você está entendendo o que o papai está falando? Olha aqui, pô, vejo na minha, a tua vida não é diferente. O inferno sabe que não pode pegar em mim você, porque nós somos propriedade exclusiva do Senhor. O inferno sabe que não pode destruir a nossa vida, porque nós somos guardados por Deus. E o que é que ele vai fazer? Nesse momento ele vai usar de uma estratégia mais baixa e terrível que ele pode usar. Sabe o qual é? Ele vai usar pessoas que têm a confiança. Que têm a minha e a tua confiança. Ele vai usar pessoas que nos cercam. Pessoas que se dizem parte da nossa família. Pessoas que estão ao nosso redor. Pessoas que têm acesso a nós. Ele, por saber que não pode tocar em nós, ele vai usar pessoas que estão ou no nosso convívio, ou ao nosso redor, ou no meio da, 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 daqueles que nos cercam. Você está entendendo? Aqui a Bíblia vai dizer que foi exatamente essa a estratégia dos filisteus. Sabendo que não podia tocar em sanção, eles foram até aqueles que faziam parte do mesmo povo que sanção e falou pra ele, nos traga ele pra nós. Traga ele pra nossas mãos. E eles pediram a sanção. Você está entendendo? E a Bíblia vai dizer que aqueles que faziam parte do mesmo povo que sanção se deixaram levar e fizeram exatamente isso. Amarraram a sanção e levou para o inimigo. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você está dizendo assim, missionária, parece a minha história. Quem, por vezes, projeta contra a minha vida é quem está ao meu redor. Por vezes, quem é usado pelo inimigo pra tentar me prender, pra tentar me destruir, pra tentar me paralisar, ou pra tentar me envergonhar em alguma área, é quem tem acesso a mim. É quem, por vezes, conta com a minha confiança. É quem, por vezes, está debaixo do mesmo teto, tem o mesmo sangue, ou está no mesmo convívio que eu, está ali próximo e se deixa usar pelo inimigo. Mas deixa eu falar uma coisa pra você, Devada Braçola. Deus conhece as artimanhas e as estratégias do inferno. E Deus, ele quebra uma por uma. Deus manda falar pra você, não se deixe enfraquecer, porque alguém que você confia lhe traiu. Não se deixe entristecer, porque alguém que você tinha próximo lhe decepcionou. Não deixa, olha aqui, não deixa que o inimigo abale a tua fé, porque alguém que estava do teu lado, olha aqui, de alguma maneira se deixou ser usado pelo inimigo pra te abalar. Deus está dizendo pra você, nesta hora, não se deixe vencer por isso. A Bíblia vai dizer que essa foi a estratégia do inimigo. Mas olha aqui, Deus é aquele que quebra a estratégia do inferno no meio. Quem já está entendendo a palavra declara, já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. A Bíblia vai nos falar que levam Sansão até o inimigo. Colocam cordas sobre ele e a Bíblia diz que eram cordas novas. Que eles, já lhe falaram uma coisa, eles amarram as mãos de Sansão com cordas novas. Por que novas? Eu acredito que você já tenha percebido que a corda, com o decorrer do tempo, com o passar do tempo, ela vai ficando fragilizada, ela vai ficando desgastada até pelo uso. A corda nova, não. Ela está no seu perfeito estado. Ela está mais forte do que alguma que já está em uso há um certo tempo. Você está entendendo? Era para não ter nenhuma possibilidade de Sansão romper as cordas. Ou seja, eles prenderam a mão de Sansão, amarraram a Sansão para entregar nas mãos dos inimigos. Quantas vezes você está aí vendo isso acontecer na tua vida? Estão tentando amarrar as tuas mãos. Estão tentando atar as tuas mãos. Estão tentando te limitar. Estão tentando de alguma forma impedir que você faça aquilo que você foi chamado para fazer. Impedir que você trabalhe do jeito que você foi chamado para trabalhar. Estão tentando colocar cordas nas tuas mãos para que você não venha fazer o que você faz com excelência. Você está entendendo o que o papai está falando para você? Se é para você, declare para mim esta palavra. É para mim esta palavra. Talvez tem gente que até conversou com Deus e disse, Senhor, nos últimos tempos é exatamente assim que eu me sinto, de mãos atadas. De mãos amarradas. Eu não posso fazer nada. Parece que tudo fugiu do controle. Parece que eu não tenho mais ação nenhuma em relação a isso. Eu me sinto de mãos atadas. Mas deixa eu profetizar. Ninguém vai conseguir te limitar neste lugar. Ninguém vai conseguir, olha, impedir que você faça o teu trabalho nessa terra. Ninguém vai conseguir impedir que você prossiga nesta caminhada. Sabe por quê? Porque aquilo que projetaram contra você, Deus vai fazer cair por terra. Deus vai te fortalecer. E estas cordas que colocaram sobre ti serão rompidas. Em nome de Jesus. Declara aí nos comentários, o meu Deus me fortalece. O meu Deus me fortalece. O meu Deus me fortalece. O teu Deus é quem te fortalece nesse lugar. E se estão pensando que vão amarrar as tuas mãos e os teus pés para você não ir para lugar nenhum. Para você não avançar, para você não ter vitória, para você não trabalhar com excelência, estão muito enganados. Porque Deus está colocando. Deus está colocando essa estratégia do inferno por terra. Te fortalecendo para romper estas cordas. A Bíblia vai nos falar que quando pegam a sanção e colocam nas mãos do inimigo com as suas mãos atadas, todo amarrado. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo se apodera dele. De uma maneira poderosa. Você está entendendo? O Espírito Santo se aposta de sanção. O fortalece naquele momento. E a Bíblia vai dizer que aquelas cordas novas. Elas se tornam como fios de linho queimado no fogo. Você já pegou um barbante ou uma corda e passou no fogo? Ela se rompe. Ela fica enfraquecida. O fogo enfraquece e rompe as cordas. Olha aqui. A Bíblia vai dizer que as cordas que outrora eram fortes, a amarradura que outrora prendia sanção, agora parece um fio de linho passado no fogo, de tão fragilizado. Sabe por quê? Porque Deus fortalece a sanção para a sanção romper aquelas amarraduras. Eu quero profetizar que desta maneira vai ser na tua vida tudo o que estão fazendo para te prender, tudo o que estão fazendo para te limitar, tudo o que estão fazendo para atar as tuas mãos aí neste lugar. Em nome de Jesus não vai valer de nada, porque o Espírito Santo está te fortalecendo agora e tudo o que te prende vai ser rompido, toda a corrente vai ser quebrada, todo o cadeado vai ser aberto, toda a corda que veio para amarrar as tuas mãos, para te impedir de fazer o que você foi chamado para fazer e está caindo por terra agora. Tem gente que já está até sentindo uma leveza no corpo. Se é você declara, é para mim esta palavra, está até sentindo uma leveza, como se verdadeiramente algo fosse rompido, como se algo fosse quebrado, é o Espírito Santo te fortalecendo e dizendo, nenhuma atadura do inferno, nenhuma corda do inferno vai te deixar de mãos amarradas, vai te limitar neste lugar ou te aprisionar nesta terra, porque o Espírito Santo te dá força para quebrar toda a corda, toda a corrente e toda a prisão do inimigo. Se você quer tomar posse e recebe esta palavra, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos glórias a Deus. Olha só, eu quero orar juntamente com você, coloco teu pedido, tua pensão, teu pedido de oração, tá bom? Como eu sempre peço, deixe a tua curtida, compartilhe este vídeo com alguém. Tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus, você vai ser esse canal de bênção, tá certo? Semeia a palavra na vida de alguém, quem vai colher bênção é você. Lembra disso, é um princípio espiritual, você tá entendendo? É um princípio espiritual. Aquilo que você semeia na vida do outro, volta com força pra você. Então, semeia essa palavra pra colher bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Põe teu pedido, tua pedição, teu pedido de oração. Quero apresentar a tua vida ao Senhor nesta hora e juntos obtemos vitória. Ora daí que eu oro daqui. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar, glorificar, me dizer, enaltecer teu santo nome. Deus, eu quero apresentar essa pessoa que neste momento está passando por perseguições tremendas. Estão tentando atar as suas mãos, estão tentando prender os seus pás, estão tentando paralisar a sua vida. Mas eu quero profetizar que o Espírito Santo de Deus vai se apoderar desta pessoa como se apoderou de Sansão. Meu Deus, e vai fortalecer a fé, vai fortalecer o ânimo, vai fortalecer, meu Deus, os pensamentos e os posicionamentos pra que ela possa romper toda a cadeia do inferno, toda a corrente do diabo, toda a corda do inimigo que vem pra tentar limitar a atividade dela, seja espiritual, seja física, meu Deus, seja ministerial, em nome de Jesus. Tudo que vem da parte do inferno pra te prender, tudo que vem pra te atrapalhar, cai por terra agora. E em nome de Jesus, receba a força de Deus aí onde você está. Se você quer tomar porra, você recebe, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos. Glórias a Deus. Não é inscrito no canal YouTube Natália Leandro? Faz a inscrição agora, ativa o sino aqui embaixo pra não perder a notificação quando o vídeo for postado aqui, tá bom? Já é inscrito? Então convida quando você puder para juntos darmos glórias a Deus. Faça essa obra com você e você sabe disso. Juntos somos mais fortes. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom. Que Papai do Céu seja contigo. Não deixa de ouvir, de assistir as histórias aqui no canal no YouTube e também de seguir lá no Instagram Natália Leandro Oficial. Estou te esperando. Beijo grande e fica na paz do Senhor. Amém?